Neste momento a gente fala aqui com as prendas do CTG, representando elas, temos para falar conosco Bárbara Santini, que vai trazer as informações a respeito deste segundo dia de carga. Mais doações serão entregues a partir de hoje. Isso, isso, isso. Na verdade é o terceiro dia já. Esse já é o terceiro caminhão que a gente está carregando para mandar para o Rio Grande do Sul. O primeiro caminhão e este vai para Cachoeirinha. O segundo caminhão foi para Imbé. Ambos estão indo para a CTG, onde a gente está fazendo esse apoio com eles, esse contato, para a gente saber o que eles mais estão necessitando no momento. Olha, é muito importante agradecer as pessoas que colaboraram, mas principalmente também as pessoas que cederam a mão de obra. Nós podemos notar aqui que além de muitas doações, é muita organização. Produtos de limpeza, roupas, tanto infantis quanto adultas, separadas, para que possa facilitar ainda assim a forma de distribuição. Isso, isso mesmo. A gente faz toda a separação, né? De todos os itens, a gente separa também calça, short, camiseta, vestido, todo masculino, feminino, os sapatos a gente amarra, porque lá eles não têm esse tempo e nem esse espaço hábil para a gente fazer para a separação, né? Então assim, de antemânia a gente quer agradecer a todos que doaram um pouco do seu tempo, para fazer esse apoio, né? E doar um pouquinho do seu trabalho. Olha, e a gente informa para o pessoal que as carretas estão sendo carregadas, as entregas estão sendo realizadas, mas a arrecadação ainda continua. Isso mesmo, a arrecadação ainda continua. No domingo, a gente não vai estar aqui, mas a gente vai estar na festa da Igreja Católica, que vai acontecer. A gente vai estar lá arrecadando também. Informamos também que agora a gente tem duas formas de receber as doações, né? Uma, que a pessoa compra e traz aqui as roupas também. E a outra é o Pix, que em parceria com a SEC, a gente, com o valor arrecadado, a gente vai comprar o que eles realmente necessitam lá, que é o que eles entram em contato com a gente, dos itens de emergência. E esses itens vão ser comprados em lojas parceiras, aqui da cidade, que a gente vai comprar a preço de custo. Então, assim, se os comerciantes quiserem fazer esse apoio para a gente, né? Podem estar entrando em contato conosco, ou com a SEC, para fazer essa parceria e a gente ajudar o Rio Grande do Sul. O Pix é asecmt.com. Olá, pessoal, comércio local. Nós estamos aqui com a nossa patroa do CTG, Pelo Alto do Sul, e nós da Associação Comercial Empresarial de Querência. Nós trouxemos aqui hoje mais ou menos duas mil peças de roupas íntimas, a qual nós levantamos essa campanha no início dessa semana. E hoje a gente trouxe aqui no CTG as peças, as roupas íntimas compradas no comércio local. A campanha vai continuar e nós contamos com a sua presença. Obrigado por esse trabalho, né? Que está aí árduo, que não para. Rubi, até pode mostrar aí para a galera para ver. É muito trabalho e você continua em sua doação. Então, colabora com nossos irmãos do Rio Grande do Sul, tá bom? Obrigado. Continue as doações. Obrigado mesmo. Nós do CTG Cusada do Sul, juntamente com a patronagem mais ofrendada, agradecemos a SEG para ser parceira da nossa colaboração com o povo do Sul e avisamos também que ainda continuam as doações até que tiver a gente vai enviar para o Sul. Muito obrigada, a SEG, por ser nossos parceiros. Estamos juntos. Notícias Interativa Oferecimento Ativa Telecom O melhor da fibra ótica residencial e comercial Na hora de se conectar, escolha Ativa Telecom Em Querenci Ribeirão Cascalheira Ativa Telecom O melhor da fibra ótica residencial e comercial